Eu estou muito satisfeito com a boa notícia da promulgação deste diploma, do diploma que permite operacionalizar a direcção executiva do Serviço Nacional de Saúde. Como nós sempre afirmámos, não iríamos pôr o carro à frente dos bois, não iríamos atropelar as coisas. E depois desta decisão do Sr. Presidente da República, que nós saudamos e agradecemos, nós vamos nos próximos dias trabalhar para encontrar um diretor executivo e uma equipa de gestão para o Serviço Nacional de Saúde.